Olá queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou professora Simone Silva, professora de matemática que é de a quinta fase do ensino fundamental e temos uma aula aí para conhecer. Vamos então? A nossa aula de número 27 tem como objeto de conhecimento operações como nomes, com detalhamento em multiplicação como nomes, mas agora aplicação. Nós vamos ver ali onde nós podemos fazer de forma direta, não é, de forma exata, a aplicação de multiplicação com monômios. Então, já recomendando-se, desligue de tudo que pode lhe tirar atenção, organize o seu material de anotação e vamos para a aula. Iniciando então o nosso estudo aí, não é, de multiplicação de monômios, vendo aí a sua aplicação prática, a gente vai estar retomando aí uma operação básica com monômios, onde nós vamos estar estudando um pouco mais da álgebra. Então, acompanhe aí a leitura na sua cartela, na sua tela e diz o seguinte, multiplicação de monômios, não é, é aplicado em situações do cotidiano e são úteis. É aquilo que eu sempre digo para vocês, não é, a matemática, ela tem uma aplicação sim, rápida e exata no nosso dia a dia, em outras áreas aí também e a gente às vezes tem uma certa dificuldade de ver, mas aqui tudo vai ser solucionado e você vai passar a enxergar agora a multiplicação de monômios em situações até do cotidiano. Então, trazendo aí a primeira aplicação, nós temos na geometria, acompanhe aí na sua tela, não é? Aí, fazendo a aplicação de multiplicação de monômios na geometria, a primeira interrogação nos diz o seguinte, qual o monômio que representa a área da figura abaixo? E está aqui a figura. Mas vamos pegar esta primeira aplicação e vamos lá no nosso dia a dia, imagine que você precisa fazer o plantio de mudas de Tucumã e o espaço que você tem para plantar essas mudas é esse, vamos supor, seja esse, o terreno que você tem, ali a área que você tem, não é? É este. O que é que você tem aí que determinar para fazer o seu plantio? Você vai ter aí que calcular da maneira exata, aplicando os conhecimentos técnicos aí do plantio de mudas de Tucumã, quantas mudas cabem nesse espaço aqui que eu destaquei para você. Olhando agora essa figura e transformando aí em terreno, a gente percebe que é de uma forma retangular. E quando nós queremos calcular a área de uma figura e essa figura é o retângulo, há uma fórmula já pronta, acabada, que é a área, é o comprimento vezes a largura. Então, para você determinar a área dessa figura e fazendo aplicação aí no cotidiano, no plantio das suas mudas de Tucumã, quantas mudas vão caber aqui, obedecendo aí as orientações técnicas. Então, você vai pegar o comprimento e vai multiplicar pela largura. Aí, no caso, 8 metros multiplicado por 12, mas também você pode multiplicar aí 12 metros por 8 metros. Multiplicação de monômios, aqui, ó, na prática. Como eu multiplico monômios? Primeiramente, você vai trabalhar aí com a multiplicação dos coeficientes, que são os números que aparecem aqui à frente da parte literal. Você vai multiplicar 12 por 8 e depois você vai trabalhar com a parte literal, que vai ser em M multiplicado por M ali, metro. 12 multiplicado por 8 vai dar 96. E aqui, ó, metro, quando nós estamos trabalhando com área, a unidade de medida de área, a unidade padrão é quem? Metros quadrados. Tudo bem? Porque você vai ter aqui a unidade em metro e a unidade em metro. Então, fazendo a multiplicação, vai resultar metros quadrados. Então, aí, nós tínhamos, não é? Uma figura, que era o retângulo, e a interrogação queria saber qual a área desse retângulo. Lembrando, para você fixar melhor, que a área do retângulo é calculada por comprimento multiplicado pela largura, e de acordo com a que a figura aí nos traz as informações, não é? Uma dimensão mede 8 metros, a outra mede 12 metros. Então, eu vou ter que multiplicar essas duas dimensões. E como nós fizemos aí uma aplicação prática, não é? Ali, da área do terreno que você tem para fazer o plantio, ali das mudas de Tucumã, se você quiser saber a área, o espaço disponível, basta você multiplicar as duas dimensões desse seu terreno. Tudo bem? Avançando um pouco mais aqui na aplicação de multiplicação de monômios, nós chegamos nesta segunda interrogação, que diz o seguinte. Qual o monômio que representa o volume do cubo abaixo, sabendo que a aresta tem medida A? Quando nós olhamos aqui a figura, o que é que nós percebemos? Que todas as arestas têm a medida A. Então, aqui é A, é A, 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 ó, todas elas medem A. Quem é a aresta, no caso, é esse ladinho bem aqui. Então, ele quer saber qual o volume dessa figura, quanto ele comporta de alguma coisa aqui dentro dele. E fazendo de novo uma aplicação no nosso cotidiano, imagine ali que você vai criar alevinos. E que você precisa organizar, construir o viveiro para colocá-los. E você quer que o seu viveiro ali para os alevinos tenha este formato, formato de um cubo. Então, para que você proceda da maneira correta, para que você não perca nada do que você vai adquirir para começar essa criação aí de alevinos, você precisa descobrir quanto este viveiro que vai ter o formato cúbico consegue guardar ali a capacidade dele. Então, todas as vezes que eu tiver que calcular o volume de um cubo, o volume de algo que tem a forma cúbica, a fórmula é esta aqui. O volume é aresta vezes aresta vezes aresta. Ok? Mas o que a gente percebe aqui no nosso exemplo, no cubo do nosso exemplo aqui? A aresta não tem uma medida numérica. Ele é representado pela letra A. É por isso que o volume aqui apareceram 3 vezes o A. O A apareceu 3 vezes, justamente por esse detalhe, porque a medida lá da aresta é dada pela letra A e não deixa de ser a multiplicação ali de monômios. Quantas vezes aqui o A apareceu na multiplicação? 3. Então, aplicando ali propriedade de potência, você vai repetir a base e vai somar quem? Os expoentes. Por isso que vai ficar A o cubo. Ok? Então, esta é a fórmula para calcular o volume de um cubo ou de qualquer objeto aí que tenha forma cúbica e que aqui nós trouxemos o exemplo do viveiro de Alevinos. Mas, avançando um pouco mais aqui nos nossos exemplos, está aí. Qual o perímetro de um quadrado que possui lado de medida M? Vamos, então, lá ver a nossa figura? Está aqui o nosso quadrado. E a questão, a interrogação, quer saber o perímetro, não é? Dessa figura aqui. Perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados, seja do quadrado, seja do retângulo. E o que é que acontece? Onde é que eu aplico? No caso, o perímetro, não é? A soma aí de monômios lá no meu dia a dia. Sabe quando você vai ali construir um... Você tem ali um viveiro construído, não é? Você adquiriu suínos, eles estão vivendo ali, mas você precisa colocar tela ali no viveiro deles. Então, você vai cercar todo este viveiro aqui de tela. Quando você cerca, aí, você está nada mais, nada menos que calculando o perímetro, viu? Aí, ó, aplicação no nosso dia a dia, na prática. Mas, voltando aqui para a nossa questão, é um quadrado onde o lado dele é representado pela letra M, a medida é M, e o perímetro nada mais é, representação matemática de perímetro aqui, o perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados da figura, e no caso, a figura é um quadrado. Aqui, eu vou ver, ó, M mais M mais M mais M, vai ser 4M, e você vai estar se perguntando, ué, mas não era multiplicação de monômio? Como é que já apareceu aqui essa adição? Repare que a multiplicação aqui foi oriunda dessa adição. Você tem aqui, ó, 4 vezes o M, que é nada mais do que a quantidade de vezes que o M aparece. E vale lembrar também você que, quando eu tenho o coeficiente e a parte literal, eu não posso esquecer do quê? Eu não posso esquecer de que eles estão sendo multiplicados. E muitas vezes, né, a gente sempre cai naquele pensamento, vou aprender multiplicação de monômios, não vou saber onde aplicar, mas agora você já sabe. Você ali vai plantar. O que é que você vai calcular? A área. Se o seu terreno tiver a forma de um retângulo, você já vai aplicar ali a área do retângulo, e que aqui no nosso exemplo, nós caímos em uma multiplicação de monômios, assim como nós caímos também em outras situações. Mas, quando nós estamos trabalhando aí com a situação de monômios, há observações que são fundamentais para que o desenvolvimento dessa multiplicação ocorra da maneira correta. Vamos, então, aí ver qual é a primeira observação. Observe aí a sua tela, tá? Como eu disse para vocês, a multiplicação de monômios é composta por multiplicação de termos algébricos. O que é termo algébrico? É quando aparece um número, e ali uma letra sendo multiplicada, e não pode, de maneira nenhuma, conter adição e subtração. Então, vamos lá agora na nossa primeira observação, que nos diz o seguinte. Produto dos coeficientes. Eu vou começar a multiplicar os monômios, eu vou começar ali multiplicando os coeficientes, os números que vêm ali à frente das letras. Ó, ao multiplicar monômios, você multiplica os coeficientes, que são os números na frente das variáveis. Ali a parte literal, as letrinhas que vão aparecer. Exemplo, 4x multiplicado por 7x é igual a 28x². De onde vem o 28? 4 multiplicado por 7. Lembre, multiplique ali primeiramente os coeficientes. O segundo exemplo, menos 5x multiplicado por 4x. E lá o resultado final aparece menos 20. De onde é que vem esse menos 20? Ali, da multiplicação do menos 5 pelo 4. Por que o menos 5 está entre parênteses, professora? Porque ele é negativo. Para nós não esquecermos de fazermos ali a jogada de sinal. E o próximo exemplo aí, 1 quarto de x multiplicado por 5x. Apareceu 5 sobre 4x². Vamos então agora à segunda observação, aproveite para tomar nota. Produto de variáveis. Ao multiplicar monômios, você deve multiplicar as variáveis usando as regras de expoentes. As regras lá da potenciação. E o primeiro exemplo aparece aí. x elevado a 6 multiplicado por x elevado a 4. O que é que a gente observa? A parte literal ali, que é a letra, a variável é a mesma. É o x. Então, nós vamos repeti-la e nós vamos somar os expoentes. 6 mais 4, 10. O segundo exemplo, x à 6 está dividido por x à 4. Perceba a parte literal, repito, x. 6 menos 4, 2. x². Avançando aqui nas nossas observações, nós temos multiplicação de variáveis diferentes. Lembra que lá na observação 2, a variável era a mesma. Era x. Tranquilo. Mas o que fazer agora quando as variáveis forem diferentes? Acompanhe aí a leitura. Ao multiplicar monômios com variáveis diferentes, o resultado deve ser um monômio com todas as variáveis multiplicadas. Variáveis semelhantes obedecem ao produto de variáveis. Aí eu trouxe o exemplo. 4ab² multiplicado por 5abc. Quando você se deparar com uma multiplicação de monômios assim, eu vou lhe dar uma dica. Repita logo lá na parte que vai ser o resultado, todas as variáveis que aparecem. Repita lá logo as letrinhas que aparecem nesses monômios. Apareceu o A, o B e o C. O C está acompanhando ali o 5. Repita. Agora faça a multiplicação ali entre os coeficientes. 4 vezes 5, 20. Agora vamos ver o expoente de cada letrinha aí que compõe a nossa parte literal. Lá do lado do 4, eu tenho o A. Do lado do 5, eu tenho um outro A. São iguais. Então eu vou repetir o A e vou somar os expoentes. 1 mais 1, 2. O mesmo pensamento para o B. Ali perto do 4, aí perto do 4, há o B ao quadrado. Lá no 5, há o B. Ali, são iguaizinhos. Repito o B e vou somar os expoentes. 2 mais 1, 3. Mas e o C só apareceu uma vez? Então você vai repetir o C apenas uma vez. Tudo bem? Vamos então a mais uma observação, que agora é o zero como coeficiente. O que é que se faz na multiplicação de monômios quando o zero aparece ali como coeficiente de um deles? Olha o que diz. Se o monômio tem zero como coeficiente, o produto será sempre zero. Aí o exemplo, 67x multiplicado por zero vai ser zero, porque em uma multiplicação onde um dos fatores é zero, o resultado é zero. Vamos aí à quinta observação, ordem dos fatores. Vocês já devem ter ouvido aí a frase, né? A ordem dos fatores não vai alterar o produto e agora nós vamos ver aí a aplicação prática. Olha o que diz a observação. A multiplicação é comutativa, ou seja, a ordem dos fatores não altera o resultado. Logo, a ordem dos monômios não vai alterar o resultado. Voltando aí um pouquinho no tempo, logo lá na nossa primeira aplicação, quando nós fomos calcular a área do retângulo, aparecia ali 8 metros multiplicado por 12 metros. Mas eu coloquei também ao lado 12 metros multiplicado por 8 metros. E ficou tudo certo, deu o mesmo resultado. Acompanhe aí a sua leitura. 9A vezes 3B é a mesma coisa que 3B vezes 9A. 9 vezes 3 ou 3 vezes 9, 27. A vezes B ou B vezes A, AB. Mudar a ordem ali das letras na parte literal não vai alterar o resultado. Mas vamos agora então a mais uma observação. Simplificação, que se faz necessário na multiplicação de monômios e estendendo aí um pouco mais até na adição e subtração de monômios. Simplifique o resultado trabalhando com termos semelhantes. Quais são os termos semelhantes? São aqueles termos que possuem a mesma parte literal. E aí eu trago um exemplo para você. Primeiramente é uma subtração. Ali a primeira parte da subtração nós temos 8Y multiplicado por 2Y e depois nós temos 2Y multiplicado por 6Y. O que é que eu vou fazer? Eu vou resolver ali 8Y multiplicado por 2Y que nós vamos ter 16Y ao quadrado. Resolvendo a outra multiplicação eu vou ter 12Y ao quadrado. Só que eu fico aí nessa subtração onde eu percebo que a parte literal é a mesma. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplificar. Eu vou reduzir aquele resultado. Então, se eu tenho 16 e tiro 12 eu vou ficar com quanto? 4. 4Y ao quadrado. Então, aí, para fixar melhor vai aparecer aí agora para você um mapa mental reunindo todas as 6 observações que são super importantes aqui na multiplicação de monômios. Mas, para fixar melhor aí para você e como matemática é prática, é exercício vamos então a alguns exemplos e tome nota que com certeza vai ser muito útil. Então, o primeiro exemplo que trazemos aqui nesta aula é faça multiplicação entre esses monômios. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos que é a multiplicação de monômios que possuem a mesma parte literal. Quando é a multiplicação de monômios que possuem a mesma parte literal qual é a recomendação? Repita aqui a variável que é a multiplicação de potência de mesma base repita e soma os expoentes 3 mais 2 vai ser a elevado a 5 está aí o resultado. O próximo exemplo x a 7 esse polinômio x elevado a sétima potência multiplicado por x elevado a quinta potência olhe para as variáveis são iguaizinhas então você vai repetir e vai somar os expoentes 7 mais 5 nós teremos o monômio x elevado a 12 como produto como resultado dessa multiplicação. Mais um exemplo para você menos 5 x y multiplicado por menos 4 x está estranho porque aqui você vai ficar na dúvida o que é para fazer a multiplicação ou como aparece esse sinal aqui você pode dizer e pensar é a multiplicação ou a subtração por isso que se costuma colocar aqui entre parênteses para você ter a noção de que esse monômio aqui é negativo e este aqui também eu tenho a multiplicação de dois monômios que possuem um sinal de menos na frente do coeficiente o que é que você vai fazer primeiramente você vai lembrar que quando eu estou ali numa multiplicação e os sinais são iguais o resultado é positivo então o resultado aqui vai ser positivo aí nós estamos aqui na multiplicação e a parte literal não é igual então não posso fazer professora pode sim você vai repetir todas as letras que aparecem aí o x e o y agora a gente vai fazer a multiplicação entre os coeficientes 5 multiplicado por 4 vai dar 20 vamos cuidar agora dos expoentes o x apareceu quantas vezes aqui nessa multiplicação 2 então x ao quadrado lembra dos dois exemplos aqui em cima quando a variável é a mesma você repete e some os expoentes o y ele é sozinho ele apareceu aí só uma vez então vai ficar y elevado a 1 ou você também não precisa colocar este elevado a 1 avançando um pouco mais aqui vamos verificar aí outros exemplos para você fixar melhor está aqui o nosso monômio que vai ser multiplicado por este outro monômio complicou um pouquinho professora porque apareceu muita letra não tem nenhum número aí na frente dessas letras e agora não sei o que fazer então vamos por parte o que a gente tem que lembrar quando aparecem aqui somente as letras que nós chamamos de parte literal nós temos que lembrar que na verdade elas não estão sozinhas aí o coeficiente numérico delas é 1 tranquilo então eu tenho a multiplicação entre dois monômios onde o coeficiente numérico é 1 começando a multiplicação 1 multiplicado por 1 o resultado vai ser 1 mas eu observo que as letras que compõem aí a parte literal não são todas iguais qual é o procedimento você vai repetir cada uma das letras não tem problema o fato dos monômios terem aí parte literal diferentes isso não impede de fazer a multiplicação então guarde bem aí essa informação os monômios aí aparece parte literal diferente posso fazer a multiplicação tranquilamente então você vai vir aqui e vai repetir cada letrinha que aparece ah mas o B apareceu aqui e aqui eu vou ter que colocar duas vezes o B aqui no resultado não basta colocar uma vez cada letra que apareceu aqui na nossa multiplicação agora nós vamos finalizar trabalhando os expoentes o A apareceu só este aqui ou algum outro só ele então ele vai ficar sozinho aqui no resultado vamos lá no B agora apareceu só este aqui ou apareceu algum outro apareceram dois como eles são iguais eu vou repetir e vou somar os expoentes um mais um dois o mesmo raciocínio nós vamos levá-la para o C o C ele apareceu aqui duas vezes então bases iguais nós vamos repetir e vamos fazer o que agora nós vamos somar os expoentes um mais três quatro então o resultado aí da multiplicação entre esses dois monômios é A B ao quadrado C à quarta ou um A B ao quadrado C à quarta que não vai fazer diferença nenhuma para você ficou difícil esse exemplo então vamos em outro aqui que com certeza agora você vai conseguir fazer tranquilamente 5X o primeiro monômio multiplicado por 5X ao cubo Y multiplicado por 2 2X ao quadrado Y à quinta pronto aí está esses dois monômios que são que devem ser multiplicados qual é o primeiro passo eu vou multiplicar aqui os coeficientes 5 multiplicado por 2 nós vamos ter como resultado 10 qual é o próximo passo você vai repetir cada letra que aparece ali na parte literal e que nós já vimos que as letras que aparecem aí são X e Y por mais que aqui ela apareça X ao cubo e X ao quadrado não são elas que você vai trazer para cá você já vai trazer o resultado dessa multiplicação aqui em cima então observa que o X é igual ao X por isso que eu só repeti uma vez multiplicação de potência de mesma base repito a base e somo os expoentes 3 mais 2 5 a vez do Y agora multiplicação de potência de mesma base vou repetir a base e vou somar os expoentes quando tem sua letra o expoente é 1 1 mais 5 6 está aí coisa que você nunca pensou com toda certeza foi usar potenciação aqui na multiplicação de monômios então a potenciação ali quando nós estudamos todas as suas propriedades era só um preparo ali de chão de caminho para que você pudesse resolver multiplicação de monômios da forma matematicamente correta e de forma segura também para fixar melhor aí vamos a mais um exemplo porque matemática é prática é exercitar nós temos aqui este monômio que vai ser multiplicado por outros dois vai ser multiplicado por menos A B ao quadrado e vai ser multiplicado também por 4 A ao quadrado C estávamos acostumados a resolver somente multiplicação com dois monômios mas agora aparecem aí três o que é que nós vamos fazer então professora primeiro passo tá observe aí o sinal de cada um o primeiro é negativo o segundo é negativo mais o terceiro ele já é positivo então nós temos aí sinais diferentes não é aqui ó fazendo a multiplicação menos com menos vai dar mais a multiplicação desses dois sinais aqui vai dar positivo positivo multiplicado com positivo que é deste aqui o resultado vai dar positivo ok menos multiplicado por menos mais mais com mais na multiplicação vai dar o que? mais positivo então já que nós já descobrimos aí que o resultado é positivo coloque lá agora nós vamos trabalhar os coeficientes não esqueça quando aparece só a parte literal ela não está sozinha o coeficiente desse monômio aqui é 1 tudo bem? vamos multiplicar então agora os coeficientes 2 multiplicado por 1 2 2 multiplicado por 4 8 tranquilamente colocar aqui embaixo pra você ver melhor 8 ok quem é que está faltando agora? agora está faltando a nossa parte literal o que é que eu tenho que fazer? eu vou escrever todas as letras que aparecem aí compondo então eu vou escrever A B e C tranquilamente agora eu vou me prender no A A à quarta multiplicado por A elevado a 1 A à quinta A à quinta multiplicado por A ao quadrado A à sétima o B está elevado a 1 B elevado a 1 com B ao quadrado B ao cubo o C C ao quadrado multiplicado por C elevado a 1 vai ser quanto? C ao cubo então o resultado aí da multiplicação entre esses três monômios fica 8A ela é 8A à sétima B ao cubo e C ao cubo é trabalhoso? um pouquinho mas nada que a prática ali o exercitar não consiga aí resolver essa dificuldade e coloca a força aí nos estudos para que você consiga resolver qualquer multiplicação de monômios que aparecer então nos vemos no próximo encontro até lá Música Transcrição e Legendas Pedro Negri